Hoje vamos começar o dia no modo lajiota, que é derivado do lajota com ajiota, lajiota, bem aqui. Meu Deus, fizeram uma igreja aqui. Coé, forasteiro, o que deu a sua presença? Então, né, vim confiscar umas coisinhas aqui, sabe? Que isso, que isso, tá louco, LG? Eita, cadê meus negócios, apô? Que negócio, velho? Você alugou minha fornaia outra cara, cadê? Pô, você chega arrancando meus diamantes, coé, velho? É que você nunca viu que os caras que fazem ajiota, eles têm que botar medo, né? Eu falei, ah, vou chegar pressionando pra ver no que dá, né? Mano, você sabe que depois chegar a cavalaria real aqui, velho, você não vai poder nem entrar na minha sala do trono, velho. Você vai trazer umas mula? Olha, eu tô pensando em pegar aqueles bizorrão que nasce, sabe? E deixar tudo aqui ao redor da minha boda. Cara, eu acho, eu gosto dos bizorros, mano. Mas eu quero que eu devorei a minha fornaia. Calma, 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 eu não roubei, eu juro que eu não roubei. Aqui, ó, calma aí, tá na mão, mano. Mano, além da sua armadura ficar sugando o item, a minha fornalha era vermelha. Mano, deixa eu dar uma olhada aqui nos seus itens, dá licença aqui, calma aí. Su... Cadê minha fornalha? Eu tô falando, eu lavei ela, mano. Pega aqui pra você ver, dá uma olhada ali. Eu vou pegar aquele bloco diamante, né? Olha aí a tua fornalha, eu tô falando, mano. Fornei-se. Não era a fornalha! Claro que era, você tá vendo errado, calma aí. Você sabe que eu, literalmente, tô vendo você renomear a fornalha, né? Eu tô vendo você renomear... Aí, ó, é a tua fornalha, mano. Apu, você escreveu errado. Meu Deus! Apu, eu vou conquistar os blocos de diamante, mano. Não, eu não escrevi. Supreme um fornei-se. Tá certo, Ligê. Deixa eu pegar meus bloquinhos de diamante aqui. Não, 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 deixa eu ver o diamante. Meus bloquinhos de diamante aqui. Mano, você está estragando o trono real, mano. Apu, olha que esse trono aqui também é meia boca, né? Aqui, apu, aqui, ó. Queee! Mano, aqui, mano! Outro Nívea, pô! Outro Nívea, pô! Aqui, cara. Mano, você acha que eu tô cobrando no servidor só você? Mentira, não é isso, não. É que eu fiz a plantação. Acabou, vai ficar assim... Agora, tu tem que minerar o resto, te desafio! Eu te desafio Desafio, vai, tem que minerar Devolve minha fornalha Tipo assim, é bem mais ostentação você ter netherita Mas é mais feio também, sabe Tipo, nem, mano, o diamante é tão bonito, velho Ah, não, pode ficar com esse daí, é troquinho, tá sobrando, vai Pode ficar pro céu Caraca, velho, mano, toma, toma, tá fornalha, vai Até se sentiu mal, né Eu vou pegar de bola, licença, sei que eu vou trabalhar com isso aqui Eu já tava me metendo louco Imagina que eu ia largar netherita aqui assim, ó, solta Mano, o cara me metendo louco Ah, é Cara, o que importa é as aparências, não é não? Afinal, claro, com certeza, LG Agora eu tenho que mostrar aparência boa Por causa que eu vou prender os bandidos, sabia? Ué, como assim prender os bandidos? Mano, vem cá, vem cá Oxi, você vai trabalhar com o banho, com o prefeito bandido e o menorzinho? Com o menorzinho O pititico lá, né É, o pititico lá Ó, tá vendo esse quadradão de concreto aqui? Tô, aham Então ali, como não? É verdade, né Tem que colocar um letreiro, falta sete dias pra lançar, né Ó, aqui eu acho que eu acho que vai ser a prefeitura E aqui do ladinho eu vou fazer a delegacia hoje Pra prender os bandidos, assim ó, por tempo temporário Fazer as investigações e eu poder jogar a galera na prisão grande depois Como assim, delegacia? Você vai desabrigar essas casas aqui, velho? Então, até onde eu sei, essas casas aqui não tem dono Que no primeiro dia roubaram as paredes, as camas fornaia Fizeram um portal Dois por tal, né Não tem mínimo respeito, né? Pra onde isso vai? Não sei Vai ali perto, uma coisa Ah, tá bom Vai lá, vai Não pega Não vai? Ah, pô LG, você tá entrando no modo do Soldier, LG Ah não, vou ter que pagar Deixa eu voltar Oh, mano, é pior que tinha uma arvinha bonita lá aí Tá, então você vai fazer a delegacia hoje mesmo? Então, na real Tu me ajudou Aquela encomenda de sei lá quantos milhões de blocos que tu fez Fez eu farmar as incêntes pra fazer os blocos, né? Então agora eu vou poder fazer todos os concretos automaticamente fácil Já que eu tenho farm de todos os blocos Caraca, mano Você já pensou em abrir uma concretelaria? Ah, pô Eu não faço só concreto Eu faço qualquer bloco do jogo Então uma bloco Tchau, pô Tchau, tchau Fica bem, pô Fica bem Na real, o apu tinha falado pra mim Que tinha um pau aqui Usei essência Sua Toma Trintão Forer Mano, essas crianças Tão aprendendo a escrever ainda Coisinha fofa, né? Mano, aqui tem trintão Que o Forever Pagou pra nós Porque ele precisou fazer uns tijolinhos Com a 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 Que Não cabe na minha carteira aqui Eu tava super sem dinheiro Deu Deu Uma semana pra Outra Comecei a ter Todo o dinheiro do mundo Apenas Oitocentos e Noventa e Dois Uma coisa que eu queria fazer muito Era que na base do soldier Mas eu não sei onde que tá Não tá aqui Será que tá na cidade? Não tá em lugar nenhum O Soldier tinha feito mini LGTJ, mini Apu, mini todo mundo. O meu plano era comprar um mini eu. E eu sei que era dozentão, só que como eu não tô achando nenhum, não dá pra comprar, né? Mas é basicamente. Agora, querendo ou não, eu tenho que focar em reformar minha base. O meu plano é deixar minha base super linda pra depois fazer essa arvrinha crescer um pouquinho. Quase nada. Vocês vão entender. Mas por agora, o maior problema dessa base é o nosso altar de encantamentos. Tá horrível. Preciso reformar. E esse lago também. Vamos reformar tudo. Mas antes, mequetrefe. Vamos mimife. Deita, deita, mequetrefe. Oh, gatinho lindo. Pode parecer propaganda, mas não é, não. Quem quiser, tem roupa do mequetrefe na loja do canal, tá? Essa propaganda. Agora vamos fazer isso aqui, vai. Bom, não ficou incrível, perfeito. Eu ainda quero mudar algumas coisas, mas eu gostei até. Aqui começa a virar um caminho de terrinha aqui, amassada, né? Bem legal. E dentro aqui na área do altar das sementes, olha que diferente ficou. Não parece mais um local mais do ritual mesmo, vivo assim, um local mais animado. Eu tava dando uma olhada nas tochas e eu achei uma tocha preta aqui que seria super legal, só que é do mod do Pedrux e ele não tem ainda. Mas em compensação, eu consegui fazer algumas tochas diferenciadas também, como essa aqui. Na real, tem uma lanterna de carvão do mod do Carlin. Como é bloco de decoração, ninguém liga de usar o mod um do outro, então vamos testar uma, por que não? Não é incrível, mas também não é horrível. Pera aí, pera aí, pera aí. Eu acho que o nosso mod, o Tinkers, tem uma lanterna que pode ser legal. Ó, é uma lanterna normal. Bom, o Tinkers tem vários líquidos. O que eu mais achei legal é o Blood, porque o Blood, que é o sangue, é bem vermelhinho. Vamos testar. Pra conseguir ele, na real, até que é fácil. É só a gente ficar aqui tomando dano. Eu quase morri, mas temos um balde de sangue aqui. E eu peguei aqui, vamos ver se funciona. Ah, tá, eu fiz errado. Eu coloco aqui, seleciono o sangue e clico. Poxa, só que ele buga e fica branco. É, nenhum líquido tá ficando com cor, então deixa quieto. Se bem que achei mais uma boa aqui, hein. Nossa, isso aqui vai ficar boa. Mano, lampião vermelho. Mano, ficou legal. Agora quando a gente for fazer a nossa semente de minério, nós vai estar tunado. E ó, até olhando aqui em cima, já tá melhorando as coisas. Mano, imagina quando eu fizer tudo aqui, vai ficar muito legal. Agora é o seguinte. Como a gente vai fazer a delegacia, eu vou fazer os itens que a gente precisa pra construir ela. Esquenta três pedras. Enquanto isso, deixa eu ver como que faz aqui. É, esquenta mais duas. Faz um arco e flecha. Que faz esse daqui, que pega as pedras aqui. Que joga elas pra cá. Que faz esse caldeirão. Que fez o primeiro item. Que fez o segundo item. E tá pronto. Eu acho que vou ter que fazer uma essência de pólvora também, porque vai faltar aqui. Mas independente, irmão. Seleciona a delegacia e vamos salvar aqui. Agora a gente vai até o centro e acha onde a gente vai posicionar ela. Quer dizer, aonde eu vou posicionar, na real, meio que eu já sei, né? Mas eu quero deixar bonitinha. Sabe como é, né? Acho que ela veio meio errada, né? É, tá meio borrada agora, né, tela? Eu vou arrumar tudo aqui e vocês já vêm. Calma. Prontinho. Tá colocado aqui. Agora, mais ou menos, eu tenho que pegar... É, 24 páginas de itens. Vai dar um certo trabalho. E eu vou ter que pegar 1, 2, 3, 4. Quase 1, 2, 3, 7 concreto branco. Bom, a parte legal que eu tava pensando aqui. Se eu preciso de concreto branco, eu posso ensinar uma semana de baú a fazer. Eu preciso de 1, 2, 3, 7 concretos brancos. E eu tenho tudo pra fazer. Automaticamente. E agora um dos itens mais trabalhosos já foi. E agora o que eu tenho que fazer é basicamente o quê? Eu abro o livro, vejo o que eu preciso. Por exemplo, uma cadeira de andesito. Eu faço essa cadeira de andesito, coloco no baú e atualizo o meu livrinho. Quem não sabe, esse canhão aqui do Minecraft, ele é capaz de cuspir os blocos no ar e construir pra mim. A mesma coisa que eu tenho que construir tudo, porque eu vou ter que pegar todos os blocos, mas não tem como colocar o bloco no lugar errado. E é mais prático, na real. Mano, sorte que nós tá bem na fita, porque precisa de 61 blocos de ferro. E pra gente isso é barato. Dá bem que eu fiz a plantação de minério, né? Na moral, na moral, mandei bem. Ó, já tá de ó, olha as coisinhas completas aqui já, já tá melhorando. Ah, entendi porque o concreto não concluiu. É porque tem que ser o concreto seco, né? Ou vai ser de graça, né? O que você quer? Eu quero negociar. Esse aqui, ó. Isso, por favor. Por que você tá jogando um monte de concreto no meu inventário? Qual é tudo? É que eu quero que você negocie pra mim eles. Como negociar? Calma aí, pega isso aqui, pega. Eu tô num trabalho complicado aqui, LG. Você tá jogando ovo no chão, pô. Cadê a galinha? Você ainda tá com os meus concreto. Calma aí, cadê a minha galinha? Aqui. Ali, ó. Não, 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 não. Vem cá, vem cá, vem cá. Mano, eu quero fazer o concreto endurecido. Só que se eu fosse molhar tudo e quebrar, ia demorar a minha vida inteira. Como que tu fez os seus? Calma aí. Meu Deus do céu, não vou falar nada, hein? Como é que tu fez aquilo do seu castelo pra fazer isso? Então, LG, na verdade eu tenho um negocinho secreto, entendeu? Eu tô fingindo que eu não sei qual que é ele, tá bom? Você tem a wheystone que tá embaixo da minha base? Tenho. Tá, vai pra lá, te encontro lá. Tá, tô aqui, tô aqui. Aqui, ó. Vamos here. É isso que você queria? É esse que solta o ventinho? É esse que solta o ventinho. Mas não vai estragar, né? Eu acho que não, mano. Posso dropar tudo? É, pode dropar tudo. Dropa tudo aí que ele vai transformar pra você. Tem alguns que tá com você, dropa aí também, vamos ver. Cara, é incrível como essa maquininha simples, boba, tá fazendo um trabalho que demoraria horas da vida real, né? Mano, eu até hoje não entendo por que a Mojang não adicionou uma forma mais fácil de a gente fazer concreto mesmo. Mano, eu acho que devia dar pra dropar tudo num cardeirão e pronto, já molhou, né? É, pô, faz sentido, né? Nem que gastasse a água um pouquinho, né? É, é só fazer uma fonte finita de água, né? Bem. Zé, não dá pra acelerar que tá minha bola ou não, hein? Mas acho que tá pronto. Tá pronto, será? Tá. Foi, você ficou com algum aí? Não, nadinha. Olha que tava molhando ali, ó, mano, queria sair. Quanto ficou esse serviço aí? Ah, cincão, só pra, só pra, né? Cincão? Só pra naidarizada. Fico te devendo, tá? Depois eu pago, tá bom? Não, paga aí hoje. Tô sem a carteira agora, tá guardada. Ó, pega o seu de presente pra você ver o que vem. Draw, Ned, Vegetable Box. Nossa, sai daqui, vai. Abóbora, mano. Abóbora. O pior vegetal que podia vir. Ah, come aí, então. Valeu, Apu. Valeu. Mano, Apu é doido, né? Agora, se tudo der certo, eu vou colocar os concretos aqui, colocar o livrinho e agora sim vai atualizar o livro. Por isso eu não tava atualizando antes, eu fui meio bobo, né? Agora sim, não falta nenhum, tá até sobrando. Podemos focar no resto. Eu tava dando uma olhada em mais coisas que tem aqui. E eu preciso de 247 concreto azul em pó e 786 queimados. Meu Deus, que específico. Nada melhor do que a gente aprender a fazer isso, né? Tá bom, o primeiro craft é 786. 786, inicia. Nossa, como é bom ter tudo. E... Grafita! O segundo é 247. Manda fazer. Obviamente tem tudo. E aqui está. 247 normais aqui. O resto vem pra um inventário. Não sei se o Apu tá aqui, mas vamos invadir a caverna dele. E agora é só esperar aqui também tudo endurecer os concretos. Tá, tá começando. Será que foi tudo? Aí, ó, foi tudo. Mano, mal posso esperar pra poder virar. Mano, o policiar da cidade. Eu nunca fui policial no Minecraft, acho. Vai ser legal, vai ser legal. Tô animado. Coloca tudo aqui. Pega as versões em pó ainda aqui que a gente vai precisar. Vem pegar essas pedras aqui também, já pra adiantar. E atualiza o livrinho. Mano, já fizemos três páginas praticamente. Aproveitando essa jornada de... Sério? Sério mesmo? Ai, sai, cachorro! Mano, esse cachorro aqui parece uma sanfona. Vai, 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 toda hora. Aproveitando essa jornada agora dentro do buraco aqui, né? De pegar os blocos pra delegacia, eu vim pegar a Cássia. É um item que até agora eu não tinha aqui no Stokes Craft e que a gente vai utilizar. O que é aquilo? O spawner? Será que tem coisa boa aqui? Disco? Legal. Bom, tem um anelzinho aqui que quando é equipado a gente ganha mais um de armadura. O resto honestamente é bem inútil. Mas é o ditado, né? De graça até soco na testa. É assim o ditado? Eu não sei. Gente, eu tava voltando pra casa e o que eles estão fazendo aqui? Mano, tô te falando, cara. Eu não sei porquê, mano. Eu acho que ele pintou a tela de roxo. O que você tá fazendo aqui? Não é possível. Como que você fez isso? O quê? Por que que tá roxo? Corante! Tela de roxo? Aí, aí, é verdade. Ele pintou a tela de roxo. Pintou mesmo, viu? Mas por que vocês estão aqui? Como que você acessa o computador do roxo? Você não consegue ver nada. Você não consegue ver o YouTube. Sai da minha casa, sai da minha casa. Sai da minha casa os dois. Mano, qual? Eu vou chamar eu mesmo. Eu vou chamar a polícia, eu vou me chamar. E por que você não pinta uma fornada de roxo? Calma aí, calma aí, calma, calma, calma aí. Ah. Olha, eu pintei. Verdade, mano. Agora o YouTube tá da cor certa. Olha. Tá feio. Olha o desíduo, vai. Quer saber? Pega a casa pra vocês. Eu vou embora. Tchau, tchau. Pega pra vocês. Gente, é o seguinte. São literalmente agora 3 e 31 da manhã. É, 3 e 31 da manhã. Eu tô literalmente gravando até agora pra vocês não ficarem sem vídeo. Eu posso até provar, quer ver? Ó, esse aqui é o meu relógio, mano. Olha a hora. É pra vocês literalmente não ficarem sem vídeo. Então, na moral, deixa eu gostei. Porque, mano, tô me esforçando demais pra trazer vídeo todo dia. E eu terminei de juntar todos os blocos. É, foi um baú aqui, um baú aqui, um baú aqui e um baú aqui e um baú embaixo. Falta apenas um item que é o Estrepeds pro Silog. E eu deixei pra fazer com vocês. É 4 unidades. Ó, tem aqui. Ótimo. Pega aqui, coloca aqui, atualiza o livrinho. Não farta nada. Pega as porvas aqui, né? E você lembra que eu tinha menos de 10 porvas, né? Como eu tive que ficar andando pelo mundo que nem doido. Eu tô até comendo a comida do pet de visão noturna. É... Eu fui acumulando. Agora a real é mandar construir aqui, né? Tem que ver se ele vai tirar esses blocos aqui do chão. Eu tô meio curioso pra saber o que vai acontecer com essa casa aqui. Se vai remover ou o que não vai acontecer. Eu quero ver o que vai dar. Vamos deixar as coisas acontecerem. Constrói, constrói, filho. Ele tá construindo um montão, mas não tá nem vendo, né? Isso que é legal. Ó, já saiu alguns itens daqui. Olha as pedras aqui saindo. Eita, ficou doido. Ó, olha a nossa delegacia chegando. Mano, a questão é tão grande que mesmo com o cunhão da velocidade máxima, tá demorando. Eita, ó. Tá indo. Coisinha bonita, né? É, tá dando certo. Eu gostei, mano. Olha, ó. O negócio de acelerar o tempo parou. Então deixa eu aproveitar e dar uma fuxicada aqui o que tá acontecendo. Olha essa grama aqui. Será que ele vai entrar nisso aqui? Isso que eu fui me perguntando. Olha que doideira. Bom, vamos acelerar aqui. Vamos esperar terminar. Mano, fez um barulhinho aqui. Eu acho que terminou. É, não à toa que ele até limpou a montanha aqui. Eu vou ter que dar uma limpada aqui. Depois deixa bem legalzinho. Bom, vamos dar uma entrada e olhar, né? Ah, tem alguns blocos que tá bugado ainda. Pera aí, vou entrar e sair, gente. Pera aí. Tá bom, eu tava dando uma olhada aqui e na real deu tudo certo. Foi toda a construção colada, bonitinha. Tem alguns detalhes pra arrumar ainda com quadro, escrito de placa e tudo mais. Mas deixa eu mostrar pra vocês. Esta é a recepção aqui da delegacia. Ela é um conceito de teto aberto, assim. Achei legal. Eu gostei dessa ideia. A distribuição passando e tudo mais. Aqui a pessoa atende quem tá entrando. Banheirão. Da hora. Tem uma pia aqui no banheiro. E eu não achei nenhuma privada, então eu coloquei pia também no banheiro. Aqui tem uma sala secreta que vocês não podem saber o que é. Elevador que tá quebrado. Recepção da área de culinária. A área que a galera se alimenta. Tem até um aquário. Subindo aqui na outra parte da delegacia, tem a área administrativa. Tendo muitas mesas pra pessoal ter reunião, conversar e tudo mais. E tendo uma cela provisória. Eu vou trocar pro bloco e reforçar depois, só que é uma cela provisória. O chão vai ser reforçado, teto, parede e tudo mais. Tendo grades. Um livro pro prisioneiro poder anotar as coisas dele. Uma pia, que é o banheiro dele. E uma cama. Acho que não precisa mais nada não pra uma cela provisória. Tem acesso ao telhado ali. E por aqui também temos um heliporto. Pra helicópteros e aviões poderem pousar aqui em segurança. E também a gente pode dar uma olhada em tudo, né? No futuro quero colocar umas cadeirinhas ali também. Mas agora é o seguinte, eu quero colocar uma placa de polícia aqui. E eu quero arrumar uma decoração, uma montanha e tudo mais. Só que gente, na moral, mano, vocês vão ter que me perdoar. Só que vai ficar pro próximo vídeo, mano. São quatro da manhã e o vídeo tem que sair meio dia. Então, gente, eu queria muito acabar agora, mas eu preciso entregar esse vídeo pra vocês. Eu tô muito cansado, eu preciso dormir, tá bom? Então, eu espero que tenham gostado. Deixe que gostei. E é nóis. E o que é que é o vídeo que tá aqui.